Vamos amigo, vamos ao santo do juazeiro Vamos amigo, vamos ao santo do juazeiro Vou seguindo ao juazeiro a minha prece fazer Ficou do meu coração ao padre sincero Estamos aqui na Casa de Farinha, há 65 anos que funciona O senhor trabalha desde a fundação? Não, quando fundou aqui eu tinha 2 anos de idade Com a idade de 10 anos eu comecei a lutar com o meu pai Tanto aqui como na região E desde esse tempo que eu estou por aqui A gente sabe que tem muita luta A Casa de Farinha já chegou a fechar alguma vez? Já em 1994 ela não funcionou por falta de mandioca Porque não tinha mandioca para fazer a farinhada E nesse ano parou Mas desse tempo para cá não parou mais não Aí a Casa de Farinha faz produção para outra cidade Ou é só milagres mesmo? Não, é só aqui na região mesmo que a gente comecei a lutar Milagre é aqui pelo sítio mesmo Não vendo para outra cidade não Aí qual é a história da Casa de Farinha? É o seguinte, a Casa de Farinha foi Construída em 1955 O meu pai José Bezerra de Oliveira Antigamente quando não tinha a Casa de Farinha aqui Ele fazia farinhada onde a Casa de Farinha tinha que levar Secava a goma em cima do velageiro quando vinha a chuva Aí arrastava um bocado Quando ia carregada aqui para lá Ficava Ficava o vinho de goma E a goma Ela andando Ela saculeia e fica mola Fica balançando E fica derramando Aí com ele até Ele diz que ia construir essa Casa de Farinha Até uma pessoa disse Eu duvido O senhor construir essa Casa de Farinha nesse período Ele disse assim Ele farinhava e disse que no ano que entra Deus quiser Eu já vou farinhar na minha Casa de Farinha Aí a pessoa duvidou Como não farinhava Ele não fazia a Casa de Farinha e farinhava Mas Deus é maior do que tudo Ele construiu E desde 1955 Está aqui a Casa de Farinha Aí desde a fundação o prédio é o mesmo Ou não passou por alguma restauração? Não Fez uma reforma em 2006 E foi como eu estava dizendo Era toda de furtia Aí a furtia começou a cair Começou a pender E aí a gente fez essa estrutura de pedra Agora a madeira As linhas são as mesmas do início E as máquinas são as mesmas ainda? As máquinas? Sim Não Começou na bulandeira Que é esse Esse Negócio Rodou 11 anos Puxado a bolha Aí depois de Em 1967 Ele comprou um motor a diesel E hoje está aí Já está com 52 anos O senhor tem ajuda de alguma pessoa? Do poder público? Não Aqui é só a família mesmo Aqui é só a família E os trabalhadores que vêm de fora E a gente arranja para trabalhar Essa tração tem que passar Tem como passar para outros filhos Os filhos do senhor Outras gerações? Tem Só que meu filho Eu tenho só um filho E ele não A área dele não é essa aí É outra coisa Agora Tem um Tem um sobrinho Que Pode não tocar o barco para frente Daqui uns tempos ainda Mas É difícil Se Deus quiser É difícil A gente vê Casa de Rapadura É Engenho Engenho de Rapadura É difícil A gente encontrou Aqui essa casa de farinha As pessoas falaram Como referência Aqui no sítio Cajuí Cajuí Aqui Aqui existia Três casas de farinha Aqui no nosso setor Aí agora só Existe essa Agora ali na Serra Brava Vizinha ali Ainda tem Ainda tem Umas cartas de farinha Que funcionam Mas aqui só funciona Essa agora Foi abaixo Todas as outras Não tem perigo Acabar a cultura Né? Não No O rojão que vai aí O pessoal Mais novo Não quer mais Trabalhar Vai Indo para a cidade Estuda E não quer mais O sítio Está meio ameaçado Daqui uns anos Não tem mais Não funciona mais A casa de farinha Tem muita gente Trabalhando aqui Na casa de farinha A gente sabe Que é fonte de renda Aqui na Na região Aqui do sítio Cajuí, né? Aqui Aqui trabalha Dezessete a dezoito Pessoas Quando está funcionando Aqui Que começa Da roça É arrancador É carregador Aí vem Tem assado Cadeira de mandioca Tem botador De mandioca no banco Servador Tem peneirador De massa Lavadeira Que são duas Que lavam a massa Para tirar a goma Aí tem dois forneiros E tem O rapaz Que tira a farinha E também tem O que seca a goma Já é fonte de renda, né? É, dá Dezessete pessoas É relação de emprego E renda e dignidade E mudão no campo E aqui o pessoal A goma lava Para produção E tem delas Que lava Só que meio de goma Por dia É, a produção aqui Vai para os mercantil Para a galera comprar É, vai para o mercantil Vai para É, para esse setor De milagre Muito obrigado Para a entrevista Viu? Nada Em 2006 Quando foi para A inauguração Daqui de 60 50 anos A gente fez Essa reforma aqui Mas ainda rodou 11 anos Com um boi Roda de terra Quem girar Vai para rodar a bola Aí É O nome do senhor José Duca de Oliveira Conhecido como o que? Zé Duca Zé Duca Como é o nome da comunidade aqui? Cajuí Pronto Seu José Duca de Oliveira Cito Cajuí Seu José Duca Conhecido como? Zé Duca Zé Duca De tradição 65 65 Nossa Tem que começar de novo Não é que está aqui 50 anos? Não Mas aqui já é de 2005 Foi em 2005 Quanto de 2005 para cá? Nós já estamos em 2005 15 anos a mais É 65 né? É 30 anos a mais